Música Esse evento faz parte da programação da disciplina de redes de computadores. O objetivo é usar uma metodologia diferente para que os alunos desmistifiquem aquilo que eles aprendem na sala de aula. O tema deste ano foi a internet das coisas, que é um assunto que está em evidência e que, no entanto, as pessoas têm muita dúvida. E também falar dos desafios, dos impactos para a sociedade em relação ao uso da aplicação dessa revolução da internet. A cada dia são realizadas 300 milhões de glúteos de postos no Facebook. É um evento muito importante para a gente como aluno, ainda mais que nesse evento a gente realiza uma palestra informal. É importante que a gente agrega muito conhecimento. Fomenta uma discussão que não costuma ter dentro da engenharia. A gente geralmente pega muito material teórico, raramente a gente tem uma situação de discussão como essa. O fato da gente trazer coisas que estão sendo discutidas lá fora para dentro do curso, e não só a base do curso, cálculo e coisa assim, mas tecnologia mesmo. Música 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 Música